Para declarar que só existe um Deus em Uberlândia, no governo do Mineiro, em Minas Gerais Para dizer que só existe um Deus nesse país Para dizer que só existe um Deus em Minas Gerais Um Deus em Minas Gerais Um Deus em Minas Gerais O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é?